O resultado de três encontros com a bailarina do mais famoso grupo de axé do Brasil, você vê a partir de agora. Você queria sair naquela época? Você tinha vontade de permanecer? Na verdade, não quero responder essa pergunta, não me tire de problema. Débora resiste. Reluta em responder à pergunta que paira há 20 anos no ar. Mas aos poucos passa a dar pistas do verdadeiro motivo porque abandonou o grupo. Naquela época não foi uma questão de decisão, foi o contrato que já estava acabando e eles já tinham o plano de fazer concursos, de trocar os dançarinos. Sobre a não renovação do contrato, ela não fala. Prefere guardar no passado os bastidores da negociação. Sem Débora, o É o Tchan segue adiante. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!